Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Arli, professora de Geografia do Instituto Gerardo Viana. Essa videoaula vai para a galera do oitavo ano, turma 800 e 801. E aí, queridos, tudo bem? Desejo que todos estejam bem, se cuidando. Eu estou bem, graças a Deus. Saudade de vocês, tá? Quero aproveitar a oportunidade, parabenizar pelas notas, continue do jeito que vocês estão caminhando, tá? Está dando certo, não vamos deixar nada atrapalhar o nosso caminho, tá bom? Vocês estão entrando aí na semana de P2, né? Do segundo trimestre, fechando aí mais um trimestre do ano leitivo. E eu peço que comecem a estudar o conteúdo da prova. É o capítulo 11 e o capítulo 12. O capítulo 12 eu vou fechar nessa videoaula, na videoaula de hoje. Então, não tem motivo para ninguém tirar nota vermelha, né? Então, faça com atenção. Eu estou gostando de ver, tá? Tendo dúvida, entre em contato comigo. Vocês já sabem o caminho, né? Eu estou aqui à disposição de vocês. Bom, fechando o conteúdo do capítulo 12, Eu vou iniciar aí na página 34, onde tem o título Cone Sul, Gado e Soja, tá? Vamos ver um pouquinho o que fala sobre isso, né? Assim, pelo nome, da impressão que a gente está falando de coisa absurda, mas não, é bem facinho de entender, ok? Então, vamos lá. Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai compõem um grupo de países, né? Da região conhecida como Cone Sul. Esses países têm em comum, entre outros fatores, a forte atividade pecuária bovina e agricultura de grãos, como milho, trigo e soja, desenvolvidas em grandes propriedades de modo intensivo e com a produção voltada para o mercado externo. Já nas pequenas e médias propriedades em que prevalece o modo extensivo, a produção geralmente busca atender as demandas do mercado interno. Vocês podem ver aí, ó, na página 34, tem dois gráficos, tá? O título é Participação Total de Países do Cone Sul, ou seja, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai nas exportações mundiais no período aí de 2017, tá? Então, eles colocaram aí dois produtos, né? A soja e a carne bovina. Então, vocês podem acompanhar esse desenvolvimento desses países de acordo aí com o gráfico da página 37. 34, perdão. O cultivo de soja nos países do Cone Sul também é destaque internacional. Brasil, representado aí pelo segundo maior produtor mundial, Argentina, terceiro, e Paraguai, quarto. Vende quase metade de toda a soja comercializada no mundo. A soja brasileira, ela é produzida principalmente na região centro-oeste do Brasil, né? Que vocês já aprenderam isso comigo. O quanto a região centro-oeste produz esse grão, né? Dentro do nosso país. Então, a região centro-oeste, ela, dentro do Brasil, a região centro-oeste predomina aí a produção de soja. Agricultura de grãos utiliza-se da tecnologia que vão desde a correção de acidez no solo para o plantio, passando pelo uso de sementes, né? Geneticamente modificada. As chamadas transgênicas. Até a colheita feita em maquinários modernos e eficientes. A produção de soja vem aumentando a cada ano, trazendo grande volume de divisas para o Brasil. Mais preocupante para os ambientalistas, né? Por causa da degradação do bioma de cerrado e de expansão da produção em área da floresta amazônica. Então, né? É uma atividade rendável. A gente está falando aí de um produto que vence muito bem. O Brasil, como aí o segundo maior produtor, né? Mundial de soja. Mas tem aí essa questão da devastação do meio ambiente, ok? A grande extensão de terra disponíveis para o uso da região do cerrado e a alta tecnologia empregada e o relevo favorável fizeram com que, ao longo do tempo, o centro-oeste assumisse a posição de destaque mundial na pecuária de corte. Já a paisagem dos pampas, né? No região sul do Brasil, é marcada por suaves colinas, recobertas por gramíneas, verdadeiras pastagens naturais. Nessa região, grande parte das indústrias é de beneficiamento dos produtos pecuários com destaque para alimentação. A gente está falando aí dos frigoríficos, de laticínios, né? Os produtos pecuários com destaque para essa grande produção aí a texto também de calçado que se destaca dentro da região relacionada aos artigos derivados de couro, por exemplo, ok? Então, são os produtos que levam aí principalmente o Brasil, que é o segundo colocado em produção de soja, tá? E lembrando que não é só soja. Lógico que o texto do conteúdo aqui de vocês está dando uma ênfase maior na soja, né? Mas o Brasil, ele produz muitos outros produtos. Vou falar um pouquinho agora sobre as indústrias, né? Dentro dessa parte comercial aí que cresce dentro da América Latina. Conforme já foi dito, as atividades industriais da América Latina ainda é incipiente em muitos países, dependendo da mineração e da agricultura para garantir suas exportações. Em alguns países latino-americanos, porém, como Chile e Colômbia, atividades industriais vêm ganhando força graças aos investimentos de empresas estrangeiras, né? Ou seja, depende de empresas estrangeiras para acontecer esse crescimento. E Chile e Colômbia vêm recebendo ao longo do tempo esse incentivo, né? Por parte aí de empresas estrangeiras e multinacionais. Indústrias metalúrgicas, químicas, alimentícias e têxteis, principalmente dos Estados Unidos, vêm contribuindo para o aumento de emprego e a diversificação na economia desses países. Lembrando que eu estou falando de Chile e Colômbia, ok? Os países latino-americanos mais industrializados são Brasil, México e Argentina. E mais recentemente, o Chile. No Brasil, as indústrias, historicamente, se concentram na região sudeste, o que resultou, ao longo do tempo, na acumulação de capitais e na construção de uma infraestrutura para o escoamento dos produtos. Lembrando, galera, que a gente já falou disso, né? Principalmente no sétimo ano, né? Que o quanto o Brasil, as regiões do Brasil, quanto cada uma delas tem sua participação especial dentro desse aumento de indústria. Lembrando, mais uma vez, a região brasileira que mais se destaca em quantidade de indústria ainda continua sendo a região sudeste do Brasil, ok? Até a década de 1920, o café era a principal atividade econômica brasileira, ocupando a área dos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. Porém, a grande crise de 1929, que nós já estudamos também sobre isso, né? Que abalou aí o mundo, fazendo com que houvesse a queda na Bolsa de Valores, de Nova Iorque, impactou significativamente essa atividade e os cafeicultores redirecionaram o seu investimento para outro setor, né? Que no caso foi o industrial, o setor da indústria. A partir da década de 1950, o governo passou a investir na criação de indústrias de base, como siderúrgica, petroquímica, né? Entre outras. Para atrair multinacionais, né? Lembrando que esse texto aqui, ele faz lembrar, lá do sétimo ano, quando eu falei com vocês, do primeiro e segundo impacto, né? Do governo de Getúlio Vargas, que deu aí o primeiro impulso na industrialização no Brasil, mesmo sendo o Brasil, o processo industrial no Brasil, é um processo tardio, considerado tardio, comparado a diversos países da Europa, e o segundo impacto, né? Que foi no governo de Juscelino Kubitschek. Então, a gente trabalhou isso no sétimo ano e agora vem aqui lembrando no conteúdo do oitavo, essa parte, né? Desse período tão importante aí, lembrando do processo industrial, do início do processo industrial no Brasil. Então, sempre lembrando desse período, tá? do período do governo de Getúlio Vargas, e depois de Juscelino, considerado aí primeiro impacto, e segundo impacto, a industrialização brasileira, ok? Então, foi só pra gente lembrar um pouquinho do que a gente estudou no passado, que volta aqui nesse conteúdo, dando essa lembrança aí, né? Pra que vocês voltem a lembrar mesmo dessa parte importante do nosso Brasil. Essas empresas estrangeiras acabavam traindo, né? Por menores custos de produção. Lembrando do primeiro impacto, né? A industrialização no governo de Vargas, ele criou várias alternativas para atrair empresas estrangeiras para o nosso, para o país, para o Brasil. Então, ele ofereceu terrenos, né? Ele ofereceu a retirada de vários impostos para que essas empresas pudessem se instalarem aqui, tá? E no segundo impacto, no governo de Juscelino Kubitschek, ele também faz a continuação dessas atividades, né? Atraindo cada vez mais essas indústrias multinacionais para o Brasil, ok? Então, por isso que vem falando aqui, que essas empresas estrangeiras acabaram atraindo por menores custos de produção. Sindicato mais desorganizado e leis ambientais e trabalhistas menos rigorosa na comparação com esses, com seus países de origem, tá? Então, houve-se o interesse dessas empresas, né? Dessas indústrias virem para o Brasil por causa principalmente dessas oportunidades que o governo brasileiro, na época, né? Iniciando ali com o Getúlio Vargas, colocou à disposição dessas empresas, ok? Então, foi aí um momento de lembrar o conteúdo que a gente trabalhou no ano passado. Apesar de possuir um grande número de multinacionais na área de tecnologia, o Brasil vem investindo, aos poucos, no próprio desenvolvimento tecnológico, né? Hoje, a região sudeste comporta alguns tecnopolos, né? Que são centros de desenvolvimento tecnológico ligado a empresas e a universidade. Como, por exemplo, a de Campinas, São Carlos e São José dos Campos. No interior de São Paulo, são chamados de tecnopolos, né? Ou polos, centros de desenvolvimento tecnológico que o Brasil já consegue, né? ter aí a sua própria criação dentro de alguns setores. E vem crescendo cada vez mais, tá? Aí embaixo, ó, tem uma, na página 37, tem imagem mostrando aí desses tecnopolos, tá? E eu vou falar um pouquinho agora como que funciona esse processo industrial no México, tá? No México, a industrialização obedeceu as mesmas etapas passadas por Argentina e Brasil. Entretanto, ela se tornou mais intensa a partir da década de 1994, quando foi criado o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, né? A NAFTA. Nesse bloco econômico formado por México, Estados Unidos e Canadá, os países-membros desfrutavam de uma redução ou eliminação de tarifas e barreiras não tarifárias. A partir de então, o governo estadunidense começou a investir nas instalações de indústrias maquiladoras em terrenos mexicanos. Com isso, a economia do México, segunda maior da América Latina, foi se tornando dependente dos investimentos dos Estados Unidos, o que intensificou as desigualdades entre os países. Investidores dos Estados Unidos sempre estiveram presentes em território mexicano, auxiliando na exploração dos recursos minerais e na instalação de indústrias, visando obter vantagens fiscais e altos lucros, né? Com seus investimentos aí ao México. A eliminação das barreiras comerciais e financeiras trazida pela NAFTA pareceu, em um primeiro momento, promissora, com a criação do bloco Estados Unidos e Canadá. Conseguiram reduzir os custos de produção instalando suas filiais no México e, por sua vez, ganhou a geração de emprego em seus territórios e com a exportação de petróleo. Porém, a disparidade econômica entre os países de membro do NAFTA gerou problemas, sobretudo para o México. Postos de trabalho com maiores salários e benefícios sociais foram reduzidos, enquanto aqueles de rendimentos mais baixos e menor proteção social aumentaram, por exemplo, o que ocorreu aí nas maquiladoras. Além disso, a agricultura mexicana sofreu uma queda nas exportações, principalmente de milho ao godão, tá? Em decorrência dos baixos preços praticados pelos Estados Unidos, cuja produção é mais barata em função dos auxílios dados colocados pelo governo aos produtores. Ainda assim, em 2018, tá? Recente, né? O governo, o atual governo de Donald Trump julgou que os Estados Unidos estavam sendo prejudicados, estavam sendo prejudicados no comércio com o México e Canadá, que desenvolveu, perdão, que desenvolve alguns produtos concorrentes aos seus. Desse modo, foi feita a proposta da formação de um novo bloco para substituir o nafta, né? E que esse bloco, gente, ele foi aceito, tá? Ele foi criado e foi aprovado em seguida pelos governos mexicanos e canadenses, tá? Então, em 2018, aconteceu aí essa situação do atual governo, né? Dizendo que os Estados Unidos estavam tendo prejuízo e aí mudando a... Criando, né? Um novo bloco para controlar essa situação, ok? Então, essa sim, a gente... Aqui a gente fecha o capítulo 12, terminei falando dessa parte de indústria dentro da América Latina, tá? Lembrando, capítulo 11, capítulo 12, tá na prova, tendo dúvida, entra em contato comigo, precisando da correção, tá? Semana que vem farei um vídeo, a videoaula só com correção. Durante a semana, precisando da correção aí para colocar o capítulo em ordem, é só me pedir, tá bom? Beijo no coração, muita saudade, até breve, se Deus quiser. aninha. E aí e aí